No início da noite deste domingo, por volta das 19h, esta saída de pista, seguida de capotamento, deixou duas pessoas em estado grave. O acidente foi na PRC-280, no trecho entre Vitorino e Renascença. O Jetta, com placas de coronel vivida, capotou várias vezes. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU atuaram nesta ocorrência. Observamos um veículo Jetta, deslocando aqui na BR-280, em direção a Pato Branco, o qual, segundo informação do condutor, sofreu uma ultrapassagem, uma fechada, e ele, desviando para não colidir no outro veículo, acabou perdendo o controle do veículo. Nisso temos dois ocupantes, uma vítima grave, feminino, passageiro, e o motorista, uma vítima moderada. Os dois serão encaminhados pelo SAMU aqui, com apoio do SAMU e equipe médica. A polícia militar registrou ocorrência e orientou o trânsito, parado nos dois sentidos da rodovia.